Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de Zerd Nightmare. Deve passar para nós por aqui, eu estou aqui no meu inventório, no caso nas minhas notas, na minha mochila. E bom, o que acontece no vídeo passado é conseguir uma abertura, no caso uma manivela, onde a gente abriu o mecânico, eu acho que é o mecânico, não o inseto, e hoje a gente vai ter que abrir. Porém, eu me lembrei que eu não tinha resolvido esse assunto aqui do código morse. Tem um código morse aqui, tem esse papel aqui para eu desvendar, o código morse, e eu descobri o número certo. Então, antes de eu ir para o negócio lá, aqui está aberto, mas eu não vou aqui ainda, eu vou colocar o código morse só para eu ver o que vai acontecer. Eu acho que eu não vou poder mexer nisso agora não, cadê? Aqui. Tome o número no cadeado. Próximo diz, código morse, tá? Eu anotei aqui o código, cadê? Colocando aquela, usando a tabela de código morse, com aquela nota que a gente obteve, eu tenho números 1, 7, 5, 4. Acho que é isso. 1, 7, 5, 4. Nada? Poxa. 1, 7, 5, 4. Ah, não, 4 não, 9. Nossa, eu estou vendo errado, desculpa. 1, 7, é 9. 5, 9. Eu vi 4 sem querer, desculpa. Porque eu escrevi errado. Pronto, eu li 4. Eu não posso virar isso, eu preciso de alguma, algum tipo de grip? Grip? O que é grip? Grip, sei lá. Não pode usar isso aqui, não? Não, não pode usar, talvez eu usei isso aqui. Não, não dá. Não. 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 Eu ainda estou com a manivela? Tá, não vai dar nada. É realmente, eu acho que vai demorar um pouquinho para eu mexer com isso aqui. Acho que vai ter, eu acho que vai ter alguma coisa na oficina para eu poder abrir isso aqui. Tá, pelo menos eu já mexi nisso aqui. Agora bora para a oficina. Não custou nada. É a hora da verdade. Bora entrar na oficina. Ah não, cutscene não. Esse carro. Eu vou baixar o volume, porque toda vez que tem cutscene, alguma coisa ruim acontece. Eu já estou sentindo alguma coisa. Tem uma janelinha ali, tem as coisas meio fechadas. Eu estou sentindo que vai ter alguma coisa aqui. Esse deve ser... Esse carro. Deve ser do Alan. É, né? Eu não acho que ele vai... Que ele tem... Que ele vai conseguir consertar. Ai! Que isso? O fusível queimou. Ai! Ih! O negócio está descendo. Eu estou preso. Ah! Ah não, cara. Essa coisa me seguiu aqui. Eu não posso correr. Porque eu estou... Porque o negócio está fechado. O que eu devo fazer? Ah, meu pai amado. Eu sabia. Você pensa que eu sou idiota? Ai! Ai! Eu tenho que descer aqui, meu pai amado. Uh! Se eu me esconder, talvez o monstro não me ache. Não, 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 não. Tá, bora. Uh! Será que ela vai me achar aqui? Nem dá pra... Eu nem estou vendo o que eu... Eita. Nossa, ele é inteligente, viu? Uhul! Eu sou mais esperta. Peguei. Eu não sei se eu vou conseguir fazer aquilo de novo. Agora eu só espero que ele fique aí. É, eu sou mais esperta. Interessante. Eu pensei que, tipo, eu não ia poder... Entrar ali. Porque ele... Claramente ele ia me ver ali. Mas eu não sabia que ela ia fazer isso. Nossa, a Sandra é muito esperta às vezes, viu? Ah, o negócio está fechado. Com certeza ele vai voltar de novo. Um monte de caixas. Um pneu velho. E tu? Hum. Ela pode estar trancada. Trancada, óbvio. Fica aí, meu filho. Me deixa. Uh, tem uma... Opa, não, 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 não. Tem uma coisinha aqui que eu preciso. Fusível. Ótimo. Agora eu posso consertar o bagulho aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Precaução, caixas. Ah, eu achava que ele ia... Que havia alguma coisa aqui dessa janelinha aqui. Mas não, acabou que veio dali mesmo. Não tem gente e nem gostar. Eu já estou ficando esperta lá nesse negócio. Toda vez que aparece alguma coisa em cima do que eu te ensino, eu já sei que alguma coisa vai dar errado. Eu já fico preparada. Tá, bora... O fusível queimou. Ah, tá. Cadê aqui o fusível? Ui! O que é isso? Que susto! Alan, onde você esteve? A porta do seu quarto estava aberta e eu pensei... Ah, ele mora lá também? É tipo, eu não sei onde é que esses caras moram. Eu estou ficando confusa, eu não conheço, eu não sei de nada. Eu só estava procurando ir em volta da cidade de novo. Se tinha outro carro funcionando, ou talvez uma assistência possível. Possível. Eu não achei, eu não achei nada. Tá, desculpa. Eu traduzi tudo errado, desculpa. Tá, basicamente ele foi procurar por alguma ajuda, mas não achou nada. Eu sei. Parece que essa cidade não quer que a gente saia. As pessoas dessa cidade... Eles tentaram matar você? Me matar? Eu sei que parece maluco, mas é verdade, eles querem nos matar. Mas por quê? Não fizemos nada com eles. Eu... Eu não sei. Quanto mais rápido saímos daqui, melhor. Eu vou dar uma olhada no carro de novo. Amém. Será que ele vai conseguir consertar o carro? Você pode consertar? Eu acho que eu posso achar todas as partes necessárias no... Nessa oficina, pronto. Nesse local de trabalho. Infelizmente, o tanque está vazio. Eu vou ter que achar algum petróleo. Ah, não tem ali? Eu vou procurar por algum. Isso vai ser... Isso é realmente perigoso. Você mesma disse que as pessoas aqui estão tentando nos matar. Sim, mas o carro precisa ser consertado. Não é muito seguro por aqui, de qualquer forma. Você tem um bom ponto. Eu vou me apressar. Por favor, você já... Por favor, tome cuidado. Sim, eu vou. Tá, não tem aqui, ó. Petróleo. Negócio vazio obtido. Ah, agora... Eita, tá vazio. Eu preciso achar um petróleo. Eu tô com o pressentimento de que vai ter alguma coisa muito errada aqui. Tipo, ela disse... Ah, o pessoal tá querendo me matar. Então... É. Agora, onde é que tem petróleo mesmo? Não faço a mínima ideia. Bora salvar no número 1. Porque eu sou a número 1. Eu previ tudo. Tá, petróleo. Tá, deixa eu pensar. Onde é que tinha petróleo? Aqui tá vazio, né? Não. Será que eu posso usar isso aqui? Não. Não, é petróleo. Não é óleo, mas... Dá na mesma? Não, não. Aqui não pode, não. Posso usar aqui? Não. Engraçado que tipo, ele diz que é perigoso, mas não me acompanha. Tem que fazer tudo sozinha nesse jogo. Ninguém nunca faz nada. Engraçado. Tipo, eu sozinha abri o negócio que ele tava tentando abrir uma eternidade. Agora ele não faz nada. Tá bom, ele vai consertar o carro. Ok, mas... Tá. Aqui não? Não, aqui não. Tá, onde é que será que tem? Pai amado. Tá, aqui não. Acho que vai ter óleo aqui. Acho que deve ser em algum lugar que eu não fui ainda. Hum... Não, aqui não. Tá, deixa eu pensar. Tá, onde é que tem óleo? Não, por aqui não vai ter, não vai? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, aqui também muito menos. Ah, eu preciso achar óleo. Agora onde é que eu vou encontrar? Aqui ela não vai querer descer de novo, porque eu já vi. Eu não vou voltar pra lá. Tá, os copiões. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Eu vou ter que procurar de novo, meu pai amado. Tá. Eu vou ficar aqui. Eu vou cortar, porque eu tô sentindo que... É porque assim, toda vez que eu pego alguma coisa importante, assim, acontece alguma coisa. Então eu não quero perder progresso. Então eu vou cortar pra eu não perder tempo, porque eu já percebi que nesse jogo eu vou ter que procurar muito. Tá, só conferindo aqui. Deixa eu ver. Será que dá pra eu pegar na motocicleta? Motocicleta? Motocicleta tem que carregar a mesma coisa? Não, tá. Não. Não é na motocicleta. Ah, eu tava procurando aqui na oficina. Eu abri essa malinha aqui. Handle. Obti outra handle. Ah. Cadê? Um negócio de uma manivela de metal que pode ser em alguma coisa. Ah, será que eu vou poder usar naquela... Naquele bagulho lá que tá trancado? Tá, eu já procurei por aqui. Realmente por aqui não tem. Deixa eu conferir lá naquele negócio lá da... Negócio lá, porque é a minha única tentativa. Eu já olhei vários barris, tudo, mas eu não achei a... Nenhum petróleo que a gente possa usar. Cadê? Será que aqui eu posso usar? Ah, sim. Aqui eu posso. Tá, antes de eu entrar nisso aqui, eu vou salvar, porque eu não sou besta. Eu não sou besta, eu vou salvar aqui direitinho, porque nunca se sabe. Bora deixar salvar aqui, ó, que tá mais perto. Aqui nessa casinha. Tá, quanto tempo deu o vídeo? Onze minutos já, nossa. Eu não quero me estender muito, porque senão eu vou... Sei lá, vou perder meu tempo. Melhor eu não me estender muito. Deixa eu ver como é que tá indo lá. É a última coisa antes de eu ter o carro totalmente reparado. Preciso que... Por favor, vá achar algum petróleo. Ok, eu vou. Tá, então depois que eu achar o petróleo, o carro vai tá consertado. Ok, eu já olhei por aqui, realmente não tem mais nada. Que bom que eu conferi por aqui. Eu tentei achar o petróleo, mas eu ainda não achei. Não sei se eu vou achar lá dentro. É porque, tipo, aqui não tem petróleo nenhum. Já olhei tudo que eu te canto. Acho que eu só vou poder achar lá dentro. Que bom que eu... É porque eu voltei pra aqui, pra oficina, porque eu pensei. Será que vai ter alguma coisa lá embaixo? Aí eu acabei achando essa manivela aí por acidente. Mas que bom que eu fui que eu vim conferir de novo. Mas é bom, gente. Esse vídeo já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não posso me trago mais. Vou parar agora porque já dão mais de 12 minutos. Se eu ficar mexendo demais, eu vou perder o tempo do vídeo de novo. E sei lá o quê. No próximo vídeo a gente vai dar uma olhadinha naquele túnel lá. E ótimo. Coisa boa não vem. Sempre tem coisas perigosas e estranhas nesse jogo. E eu espero que eu ache o petróleo. É, é petróleo, né? Enfim. Só conferir uma coisinha. Ele disse que é petróleo, mas é tipo gasolina. Tá bom. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Eu ainda não tô acreditando na inteligência que a Sanda teve naquele momento pra lidar com um monstro. Eu não teria pensado em algo desse tipo. Eu teria provavelmente pegado um pedaço de pau e batido nele até a morte.